Nesses 20 anos de Lucas e Luan, a gente levou muita alegria, mas recebemos muito mais. Eu queria primeiramente agradecer a Deus e agradecer a toda a equipe. Enfim, todos que participaram desse trabalho. E agradecer a você. Em especial, Rodrigo Costa, grande maestro e produtor. Obrigado. Eu nasci aqui, arquivou o poder. Eu sou sertanejo e tenho orgulho em dizer. Vivo aqui nesse sertão, meu padrão. Aqui sou eu, aqui eu tenho de tudo. Presente que Deus me deu. Madrugada o galo canta. E a gente já levanta, pra fazer a obrigação. Todos juntos no sorriso, fazemos o que é preciso. Com grande satisfação. Eu nasci aqui, aqui vou morrer. Eu sou sertanejo e tenho orgulho em dizer. Eu nasci aqui, aqui vou morrer. Eu sou sertanejo e tenho orgulho em dizer. Tudo aqui é muito simples, diferente da cidade. Mas nossa alimentação é da melhor qualidade. É médio aqui, são as plantas. Bebemos água da fonte, que nasce no pé da serra. Comemos o que plantas, com as nossas próprias mãos. Nessa abençoada terra. Eu nasci aqui, aqui vou morrer. Eu sou sertanejo e tenho orgulho em dizer. Eu nasci aqui, aqui vou morrer. Eu sou sertanejo e tenho orgulho em dizer. Eu sou sertanejo e tenho orgulho em dizer.